Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e bora né? Partiu? Partiu foguetão? Então galera, o negócio é o seguinte, deixa eu dar uns ajustes aqui primeiro, que é o seguinte, eu tava fazendo umas contas aqui né? E cada módulo desse aqui ele vai me dar 400 de metal refinado lá de cobre no caso né? Quando eu pousar né? Se a gente fizer aquela contona básica de padaria puxando HP aqui, científica, madafoca, vai dar 1.200 né? E quanto que é 1.200 menos 40%? Chuta, 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 720 para construir a plataforma eu preciso de 800, então eu preciso de mais um módulo ainda. Então vamos encaixar mais um módulo aqui ó. Deu certinho, por incrível que pareça. Então vamos encaixar mais um módulo do Pioneer aqui de cobre claro né? Tem que ser tudo do mesmo material. Olha isso. Olha o bitelão aí. aqui. Certo? Atualmente eu deixei passar um tempo aqui né? Como vocês podem ver. Estamos com 528 mil calorias de lagafruta em conserva. Tá? Se a gente pegar esses 528 mil e dividir por 16 mil, que é o que os 8 duplicantes comem por ciclo, isso me dá 33 ciclos. 33 ciclos, né? É meio apertado né? Dá para se virar, dá para... A minha ideia é ir até lá, tá? No asteroide, pegar alguns recursos básicos lá, as sementes também e tal, e já voltar. E aí depois sim fazer uma viagem exploratória de fato né? Essa daí é mais para ir pegar o trigo das neves mesmo, porque eu não tenho teleporte aqui. Certo? Então qual que é a ideia aqui? Já está saindo pimenta coquinho, tá? A produção aqui está ok. Tá? Isso aqui vocês fingem que não viu. É... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, como só tem nove blocos com o fertilizante, eu acho que é interessante eu levar petróleo sim. Só que onde é que eu vou colocar um reservatório de petróleo aqui dentro? Eu teria que me desfazer de alguma coisa aqui. Eu teria que me desfazer de alguma coisa. Talvez do reservatório é que vai dar ruim se eu usar isso aqui. Eu preciso... Deixa eu ver aqui onde é que eu poderia colocar. Podia tirar uma cadeira de praia. Eu já tenho uma. Né? Vou tirar uma cadeira de praia. Tchau. Desmontar. Vamos ver como é que está aqui a situação. Está entrando água ainda aqui, né? Então vamos lá fora agora. Enquanto isso vai produzindo mais comida, né? Enquanto isso vai produzir, vai aumentando a quantidade ali. Quanto mais comida eu levar, melhor. É... Cadê? Aqui, ó. Então eu não quero mais que chegue água por aqui. Eu descobri o que que é que está fazendo os duplicantes caudar o tempo todo, tá? Pera aí que a gente já vai lá. Deixa eu só ligar aqui de novo na energia isso aqui. E, no caso, é esse fio aqui, ó. Que eu tirei... Esse cabo aqui está com quanto? 1.300 watts? Quem que é que ele liga que está 1.300 watts? Nossa, ele sobe lá pra... Vou colocar mais dois transformadores aqui. É só pra puxar o petróleo mesmo. Pode ser de qualquer material. O ideal é que fosse a amálgama de ouro, né? Que aguenta mais tempo. Mas eu tenho pouca também. Então aqui é só pra puxar o petróleo que eu preciso lá pra cima. Certo? O que que é que está fazendo esses caras se queimar o tempo todo aí, Marcelo? E aqui eu também preciso trocar, mas eu não tenho material ainda, tá? Pera aí, então, ó. Esquece isso aqui. Deixa começar a produção de aço. É aqui que eles estão se queimando, ó. E eu fiquei impressionado quando eu descobri qual que é o motivo. Quando a comida está passando por aqui, que ela está descendo pelo trilho... Aqui, ó. Quando ela desce pelo trilho aqui, ela desce muito quente. Ela desce com a temperatura que está aqui dentro. Se caso acontecer do duplicante passar aqui junto com a comida... Na hora que a comida passa dentro dos blocos aqui, ela dá uma resfriada. E aí o duplicante toma o dano de calor. Ó, quer ver? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui agora. Ó, tá vendo? A comida passa, ela vai aquecer. Certo? Nessa descida que ela dá aqui, ó. Por incrível que pareça, ela está soltando um pouco de temperatura aqui. Olha lá, tá vendo? É essa aqui, ó. É isso aqui que está fazendo os duplicantes tomarem o dano. Olha lá, ó. E aí conforme ela vai descendo, ela vai esfriando, claro, né? Porque vai trocando temperatura. Até que chega uma hora que não dá mais. É... Para resolver isso... O ideal era eu passar o trilho em outro lugar. Ou talvez trocar esses blocos para blocos adiabaticos. Mas eu não sei se vai adiantar porque eles passam aqui, ó. Eu acho que o dano é aqui, ó. O dano é aqui. Olha lá, olha como é que está aqui o João. Eu fiz mais macas, né? Vou colocar a galera aqui para deitar. Olha aí, tem gente muito machucada. Olha, se eu consigo dar uma pausa aqui, ó. Está vendo? Foi o Jonathan. Vamos ver se tem alguma comida passando aqui. Ou se já passou, né? É, já passou. Ele toma... É aqui, ó. É nesse ponto aqui que acontece o dano, ó. Só que não faz sentido porque a temperatura está ok, ó. É muito estranho isso. Poxa, por que chegou a chapa mista aqui, congelada? Ah, tá. Deve ter caído na escada. Ó, ela não perdeu a temperatura, hein. Vai descer geladinha. Do jeito que chegou, voltou. Quantos quilos de chapa mista tem aqui? Três quilos? Caramba. É... Ó, já está dando dano de sobreaquecimento aqui também, no caso do cloro. Tá, está puxando o petróleo. E aí, esse petróleo... Eu quero que ele encaixe aqui, ó. Espera aí, Marcelo. Ainda não. Ué, como é que... Ah, tá. Que susto. Deixou ir dentro aqui do foguete aqui. Tem que pausar que senão vai quebrar lá e aí vai parar de puxar o petróleo. É... Fazer o reservatório aqui, né? Só para garantir que nós teremos... O petróleo garantido aqui. E aqui eu vou puxar... Esse cano aqui eu vou desconectar daqui. E vou puxar ele... Aqui. Aqui. E... Aqui. Tem que garantir, né? Depois que eu melhorar os combustíveis, né? No caso, os oxidantes, né? Aí já era. Aí eu não preciso mais me preocupar em carregar o petróleo porque eu consigo ir e voltar com ele. Prioridade 9 aqui. 10 aqui. Certo? Enquanto eles vão construindo isso aqui... Deixa eu dar uma olhada lá. Como é que eu poderia resolver? Isso aqui. Olha lá. Está vendo? O duplicante passou e a comida passando aqui. Temperatura da comida. Agora ela está a 44 graus, né? Mas quando ela sai daqui, ela sai muito quente. Será que é esse bloco aqui que está trocando muita temperatura? Vamos tentar trocar os blocos aqui para adiabático. Eles não entram mais aqui. Vamos tentar fazer isso aqui. Para ver se resolve. Até desabilitei as duas saunas aqui da ponta, mas não está adiantando. Mesmo assim, eles estão tomando dano. Mas pelo menos eu sei onde é e sei o motivo. O problema é não saber. Quando não sabe, aí bate o desespero. Certo? Aí lá fora, esse petróleo aqui... É shift 1, né? Isso. Esse petróleo aqui, ele já pode engatar aqui também. Espera aí que tem que desconectar aqui, Marcelo. Aí. Certo. O Thiago já voltou, né? E aqui eu tenho que abrir. E eu tenho que abrir com o tamanho do foguete, né? Porque no caso aqui, o foguete tem o mesmo tamanho da plataforma. Motor, ó. Tem 7, ó. Então, a partir do meio aqui, ó. É aqui, né? É. Aqui. E aqui. Nossa, incapacitado. Olha isso, mano. Que roubo. Olha lá. Nossa, que troca de temperatura brabo. Tô louco. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Hã? O que aconteceu aqui? Ó, eles construíram o bloco com temperatura hidrogênio a 50 graus. Não faz sentido, né? Porque o hidrogênio aqui deve estar frio. 38 graus aqui do oxigênio que passa aqui. Eu não troquei nada aqui nos seus blocos. Ah, entrega da rocha igna. A rocha igna tá muito quente. Entendi. Depois que constrói, beleza, né? Tem maca pra todo mundo? Tem. Ninguém vai salvar o menino aqui? Ninguém vai salvar o Carlos? Vocês tão de sacanagem, né, mano? Salva o menino lá. Mas todo mundo ignorando o Carlos aqui. Aê, pô. Pô, que susto. Nossa, eu me machuquei feio também. Ixi, morrendo de fome. 6. Ih, rapaz. Vou ter que liberar o fruto de seda grelhado. Lagafruta em conserva tá fora de cogitação. Ó, eu tenho 214 mil calorias de lagafruta pra ser feita. Eu vou liberar o fruto de seda grelhado? Quem diria, hein? Deu problema na comida. Mas eu também abusei. Eu peguei muito duplicante, mano. Eles comem o dobro. É... Fruto de seda grelhado... Pode liberar. Pra todo mundo. Vai. Mano, quase que ele morreu. Aí, pronto. Deixa eu ver se tá carregando lá. Foguete errado. Tá carregando. Cinco toneladas, mano, é... Então, praticamente aí seis viagens, né? Cinco viagens e meia. Cinco toneladas. Vai 900 kg cada viagem. Então é a ida e a volta garantida, né? Você vai nove blocos e volta nove blocos. Porque você tem o seu próprio combustível dentro do foguete. Vamos lá. Vamos começar a definir aqui quem vão ser os candangos que vão... Deixa eu ver se eles terminaram lá a construção. Tá construído e tá com o módulo. Módulo. Aqui, ó. Módulo. 400 kg. 400 kg. 400 kg. E 400 kg. Tá. Quem vai ser essa tripulação aqui? Vamos dar uma olhada aqui. É... Deixa eu ver aqui quem são... Quem é o meu melhor piloto. O... O Ungur aqui, ó. Ele tem 19 de pilotagem, ó. O Ungur. Então eu vou tirar todo mundo da pilotagem. Desativar. E o Ungur muito alto na pilotagem. Então ele vai. Tá. O Ungur vai. Então vamos definir a tripulação aqui. Não, peraí. Todos. Aí... É... Quem vai? Vamos mandar... Deixa eu ver. Peraí. O Ungur vai. Vai ser o piloto. E aí... Vamos mandar os top agora. Eu. E aí já são dois, né? Dois. O Diogo. Três. Gabriel. Quatro. Cozinheiro não. Diego. Cinco. Você não. Você mexe com planta. Você mexe com bicho. Seis do Joey. Esses aqui não pode. E vamos pegar dois e recruta. O João é bom. O João é bom. Sete. Só não troquei o chapéu dele. Oito. Certo? Essa é a tripulação. Esses são os oito. Deixa eu ver. Quinhentos e setenta e cinco mil calorias. Eu acho que já dá, viu? Acho que já dá. Porque aí o restante dessas lagafrutas eu libero para eles ir comendo também aqui. Então... Vamos aqui dentro. Deixa eu proibir o... Deixa eu tirar fora esse plástico daqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar de subir dez aqui para tirar esse plástico daqui. Essas portas aqui. Ninguém pode chegar perto delas. Vamos trazer para cá agora o fruto de... Não. Não é fruto de seda. É... Lagafrutas. Pelo menos trinta ciclo eu tenho garantido aqui de lagafrutas. Certo? Deixa eu carregar essa geladeira aí para nós. E aí depois que eu lançar o foguete... Eu preciso separar ele certinho. Ó... Aqui dá duzentos e quarenta mil, né? São cem quilos. Não vai marcar aí para mim? Duzentos e quarenta mil? Eu sei que é duzentos e quarenta mil. Não adianta querer me enganar. É... Abre aqui... E libera. Pede de novo. E fecha. Opa! Errei. Aí. Isso. Beleza. Eu vi a comida indo para lá, mas eu acho que na hora que abrir ela vai estar do lado certo. É isso mesmo. Beleza. Pode trazer o resto. A galera se machucou. Brabo mesmo, né? Na base. Caramba! Eu fiquei impressionado. Eu trouxe rocha igna muito quente, né? Para construir. Vamos deixar todo mundo no esquema. Eu devia ter levado o Ed, né? Eu vou trocar alguém lá da tripulação. Que o Ed é um baita escavador. Deixar a galera se recuperar agora do trauma. Na maca de triagem é muito rápida a recuperação. Oitenta e cinco. E ainda mais porque eles têm metade da vida, né? Então é rapidão. Aptidão máxima torando nos duplicantes. Certo? Tem alguém estressado aqui? O Diogo. Se o Diogo está estressado já desde agora, mano. Então vamos fazer o seguinte, Diogo. Você perdeu sua vaga. Perdeu sua vaga. No seu lugar vai o Ed. Pronto. Eu já liberei os acessos das portas lá, tá? Para os duplicantes que já estão no esquema já. Vamos ter que abrir aqui, né? Não tenho nem material para fechar aqui de volta. Não tem nenhum. Hum, pior que está vindo uma chuva de meteoros, hein? Ainda não está identificado. Mas demora ainda para chegar. Dá tempo de fechar tranquilo ali. Será que os painéis solares ainda funcionam como escudo? Eles tomam o dano, mas eles não deixam passar, né? Teria que abrir mais um bloco. É... Espera aí que... Encheu a geladeira. Tira. Abre de novo. 480 mil. Fecha. Tem mais. E eles ainda estão escaldando lá. Acabou de escaldar. Eu dei uma pausa aqui. Dei sorte de ter pausado na hora. Vamos dar uma olhada lá. É exatamente aqui, ó. Esse é o ponto. Ó. Consegui. Perfeito. Mano, mas é impressionante o azar que esses duplicantes dão, né? De passar exatamente no ponto. É brincadeira, viu? Aqui, ó. É isso aqui que está fazendo eles se machucarem. E se eu passasse a comida um pouco mais por fora? O problema é que eles sempre estão passando aqui, né? Mas eu acho que o problema maior é aqui, ó. A troca de temperatura aqui com a porta e tal. Vou fazer o seguinte, então, ó. Passa essa carne. Vai... Pra cá. Desce aqui. E aqui encaixa de novo. Porque aqui eles já vão estar com... Vamos ver se funciona assim. Sacanagem, né? Pode um bagulho desse. Olha lá, de novo, ó. Escaldando. Será que é essa porta aqui? Deixar ela aberta. Já era pra estar aberta, né? Essas portas tem que sempre estar aberta. Já trouxe lá o restante da comida? Trouxe. Beleza. Aqui... Abre. E aqui... Tira. Certo. Toda a comida já está aqui dentro. Vamos fechar. Pera aí. Antes de fechar... Já abastece aqui com 10kg, né? 10kg de lagafruta e não permitir manual. Esse mod é muito bom. Esse mod não tem como... Não tem como. Então, pronto. Isso aqui... Volta com a prioridade normal. Momentos finais, hein? Antes do lançamento. Certo. Petróleo garantido. Tudo ok. Tudo certo. Fecha aqui. E aí... Isso aqui vai abrir só 1% do ciclo. Pronto. Chama a galera? Não. Não chama ainda não, Marcelo. Falta uma coisa, né? Faltou uma coisa. Caramba. Eu quero colocar o bagulho aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Não preciso mais da pesquisa... De material já foi. Pesquisa de rádio-raio já foi. Olha isso, mano. Olha quanto faltou disso. Faltou 5 de... De banco de Dazam. Não precisa nem voar mais pra isso, tá? É só analisar o restante dos vulcões que tem no mapa que eu consigo. Certo. É... Aí aqui eu vou arrancar. Pode quebrar aqui também. Ó, sobrou um aço aí, ó. Eles não alcançam aqui, né? Mas aqui em cima eles alcançam. E aí aqui... Um bloco aqui. Isso aqui ficou... Pera aí, gente. Deixa desligado só por enquanto. Quando eu precisar eu ligo de volta. E quebra... Aqui... E escava aqui. Porque... Nesta parte aqui... Eu vou colocar esse cara. Olha a perfeição desse encaixe. Ele precisa ser de... De aço? Ele gera calor? Gera. Gera bastante. Eu não tô resfriando nada aqui ainda, né? Controle da missão. Aqui é pausar, vamos usar. E eles continuam escaldando. Pera aí, deixa eu ir lá ver se já construiu o que eu mandei. Porque ainda tá passando pelo lugar aqui, né? Tá passando por aqui, ó. Então desconecta aqui. Desconecta. Aí. Aí, ó. Comida passando quente aqui. Mardita. É isso, gente. Agora é aguardar pra ver. Se continuar, lascou, mano. Aí eu vou ter que mudar completamente isso aqui. Provavelmente eu vou ter que passar por aqui pela... Não sei. Não sei. Ou vou ter que dar uma resfriada antes na comida, né? Tá. Eles ficaram ali e não se machucaram pelo visto. Aqui, ó. Tá. Beleza. Vamos esperar pra ver. Controle da missão. Pera aí que tá faltando só visão pro espaço aqui. Botou um bloquinho aqui pra tirar. Beleza. Está fora do laboratório. Calma. Bloco de janela. Pimba, pimba e pimba. Certo? Bloco de janela não. Bloco que é mais resistente, né? Bloco de malha. Acho que eu posso trocar até aqui. Eu coloco o bloco de malha aqui, ó. E aí já garante pelo menos uns... Uns layers aí de proteção, né? Sim, ó. Só até eu ter o aço, né? Pra... Pra poder fazer certo aqui. Pra poder abrir. Porque a comporta só pode ser feita de aço. É, aqui eu fiz de bloco de janela, mas... Podia ser tudo bloco de malha, né? Vou até trocar aqui. Mano, os duplicantes estão brincando com fogo. Olha o que tem aqui do ladinho deles, ó. Olha isso. É se chegar, mano, é... Ele duplicando 3K nessa... Nessa radiação aqui, nessa... Configuração de... Pera aí, pô. Não fecha ainda aqui, não. Porque senão eles... Não vão alcançar lá embaixo. Ô, Zé! Foi embora. Construção inacessível. Que beleza. Ó. Já tá contando que é laboratório aqui, ó. Já tá valendo. Agora com o controle da missão eu ganho, né? Um bonozinho de velocidade aí do... Fogueiro. Consigo chegar mais rápido ainda lá. Pra economizar a comida. Acho que agora sim, né? Não, ainda tá obstruído aqui, Marcelo. Desmonta aqui. E abre aqui. Aqui tá obstruído? Não, aqui não. Tá certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Porque aí dá certinho essa... Essa daqui, né? Não, não dá certo. Dá sempre uma mais, porque ela tem 5. Ah, ela tem 4. Ah, é porque não dá pra sobrepor o mesmo... O mesmo bloco, né? Pra fazer tem que ser uma aqui e uma aqui, ó. Pra ficar certinho, ó. Tem que ser na diagonal assim, ó. Aí você consegue utilizar a área certinha. Ele consegue escavar aqui em cima. Acho que não. Certo? É... Saiu mais 28 mil de lagar fruta em conserva. São mais dois ciclos. Vou aproveitar e vou trazer. Enquanto isso eles estão se... Bom, eu não escutei escaldando mais nenhuma vez. Mano, é umas bugadas malucas esse jogo, né? O bagulho é... É realmente... Nossa, tá muito machucado o Ed. Carlos, Diogo, Gabriel... Eles estão se machucando muito, 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 muito. Deixa eu ver se já mandaram pra lá. Ó, acabou de identificar o... Ah, escaldando ainda. Tá dando ainda. 3.5 ciclos, tá? E é de gelo, hein? Neve e gelo. 93% neve. Nossa, o Ed tá muito machucado. Impressionante. Os outros estão de boa. Mas o Ed se queimou feio. Acho que ele saiu sem roupa, viu? Pelo estado ali dele. Eu acho que tudo tá pronto agora, né? Acho que agora sim. Abriu. Fechou. Pronto. É... O Ed, ele vai se curar meio que rápido porque... Olha lá, tá vendo? Já tá mais da metade. Porque eles estão com metade da vida, né? Por isso que tá tão fácil assim curar eles. O João Vitor não vai escaldando. Opa! Aqui escaldou em outro lugar, hein? Temperatura aqui 56. Eu tentei aquela hora levar a garrafa de petróleo no outro episódio. Vamos ver se eu consigo mover ela agora. Ah, agora eu consegui. Dessa vez não bugou. Era só dar um reload no jogo. Esvaziei ela aqui. E agora eu posso manter essa porta aberta. Que aí para de trocar essa temperatura aqui porque tá muito quente aqui. Tem que dar uma deletada aqui, né? No gás. Mas aos pouquinhos ele vai resfriando. Tava passando temperatura aqui. Aí, agora não passa mais. Segurou já? Tá bom, bora. Vamos lá. Vou dar um save game aqui para garantir. Prontinho. Jogo salvo. Chama a galera. Mano, acho que não falta mais nada, tá? Tripulação. Mudar destino. E vamos para cá. Vou ter que lançar manual, né? Esqueci só de fazer o cabinho lá. Vamos para cá. Tá vendo? 4 de distância. Para pousar, 5. Sobraria 3. Eu não conseguiria voltar. E esse aqui vai virar uma broca, né? Provavelmente. Só que eu não tenho aço ainda. Toda a tripulação tá aqui? Não, ainda não. Ainda falta gente. Para deixar automático eu tenho que colocar isso aqui. Tudo ok? Vai, inicio. Bora. Aquele abraço. Partiu. Não vai crachar não. Calma. Calma. E aí? Controle da missão. Quem vem? Olha lá. Tá vendo? O foguete entra na órbita. Já anuncia aqui. Tiago tá vindo fazer o controle da missão. E aí quando ele faz o controle da missão. Vai mudar a animação atrás do foguetinho ali. Inclusive vamos lá dentro. Ver como é que tá a situação. Tem que ter alguém pilotando aqui. Ah tá. Faltou um detalhe aqui, né? Pra todo mundo que está agora dentro do foguete. Que já fica separadinho aqui. Que o jogo já deixa no esquema pra mim. Cadê o foguete de extração? Aqui ó. Todo mundo pode comer lagafruta dentro desse foguete. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada um já pegou sua cama. O ideal mesmo era eu separar alguns horários aqui, né? Pra eles agora. Eu vou criar aqui ó. Três rotinas. Ou quatro rotinas. Duas em cada. Acho que duas rotinas é o suficiente, mano. Duas rotinas. Vamos lá. Vai lá pra baixo. Essa daqui eu tô usando pra quê? Pra nada, né? Eu só criei ela e não tô usando. Essa aqui é da pesquisa, tá? Então, vamos fazer o seguinte ó. Essa daqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra ter o bônus máximo aí de moral. E duas sonecas. Certo? E o nome dessa rotina aqui vai ser extração um, beleza. E aí, como é que eu sei quem são os caras que estão na extração? Ele fica marcado aqui ó. Então, pode descer o Luiz pra extração um. O Ed pra extração um. O João pra extração um. Já foi três. Mais um. Começar a separar aqui o joio do trigo. E extração um. Aí, já temos um turno já garantido. Aí, vamos adicionar uma nova programação. E aí, quando terminar o sono deles, entra um intervalo desse. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, trabalho. E soneca. Um, dois. Um, dois. E aí, quem é que vem pra essa daqui? Vamos lá. Um atrás dos extratores. Tem mais quatro ainda. Aqui ó. Peraí que eu não mudei o nome da rotina. Acho que é a primeira vez que eu uso tanta rotina num save só. Extração dois. Cadê os cabra? Aqui ó. Extração dois. Extração dois. Extração dois. E... Extração dois. Coisa linda. Coisa lindíssima de papai. Certo? E aí, agora as camas ficaram disponíveis lá. Então, não preciso me preocupar com cama pelo menos por enquanto. E... É isso aí, gente. Tá liberado. Cada um no seu respectivo horário. Todo mundo dorme. Todo mundo descansa. Eu coloquei as rotinas. Não sei se vocês perceberam aqui. Mas, pra que eles façam as tarefas de intervalo durante o dia. Tá vendo? As duas são durante o dia. Então, durante a noite eles vão estar trabalhando. Que que isso muda, Marcelo? Isso muda que eu vou pegar o bônus da luz aqui ó. Tá? Eu vou pegar o bônus da luz aqui pro banheiro. Pra recriação. Só não peguei aqui pra ajustar os trás. Mas eu nem tenho espaço pra pôr, né? Eu nem tenho espaço também. Mas quase nunca vai usar aqui. E também pro... É... Pra pilotar. Mas também quase nunca vai utilizar. Mas aqui ó. Pega tudo. E onde tem que tá escurinho, tá escurinho. Não tenho nenhum duplicante nictofóbico. Vamos ver se já pegou o bônus aqui ó. Peraí que tá faltando alguma coisa ainda. Tá faltando o hidrogênio. Agora não tá faltando nada. Certo? Eu sei que tá deletando o hidrogênio. Tá tranquilo. É... Tá chegando o hidrogênio. Começou a funcionar tudo. Coisa linda, né? Vamos ver se já pegou o boost aqui. Olha lá. Pegou o boost. Olha como é que ficou agora a animação ó. Bônus de velocidade. Controle da missão. Mais 20%. E aí o cidadão que pilota. Que é o Luiz. Hum... Não tá dando conta a eletricidade. Acho que agora deu. A bateria não tá conseguindo encher. Isso aqui tá... Com automação, né? Tá. Como é que ficou aqui? 90 e 10. Tá certo. O Luiz, ele tá querendo pilotar. Porque o bônus muda de velocidade toda vez que ele pilota. Cada vez que muda de célula, ele dá uma pilotada. Ó. No caso aqui ó. Nós estamos a 1.2 ciclos ó. Deixa eu mudar de célula aqui. Anoiteceu. Tecnicamente tá todo mundo no horário de trabalho. Acho que ele tá pilotando já. Tá pilotando já porque vai mudar de célula. Olha lá. Pilotou. Um ciclo. O problema é que não vai ter o controle da missão na volta, né? Mas ó. Rapidão ó. Menos de... Acho que foi menos de dois ciclos, né? Um ciclo e meio. Acho que foi. A viagem. Acho que é isso. Um ciclo e meio. E tá chegando o asteroide ali. Bom. Pelo menos até o momento. Não tive problemas ainda. Aqui tá pra abrir durante um por cento do ciclo. Não. Eu fiz errado, pô. É aqui embaixo que é um por cento ó. Agora vou ter que mudar pra cá. Pra ver se vai carregar certinho ó. Vamos ver. Ó. A automação é essa ó. Um por cento. Abriu. Hum. A comida veio pro canto. Deixa eu passar pra cá pra ver se ela foi pro outro lado agora. Eu tenho que garantir que esse negócio vai funcionar. Só que uma vez só por ciclo não dá, né Marcelo? Vamos ver. Abriu. Mas como é que ele conseguiu pegar a laga-fruta? É. Ela tinha ido pro lado certo ali. Ah. Droga. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ela tinha ficado do lado certo e depois saiu. Ih rapaz. Será que é melhor eu permitir o uso manual? Acho que é melhor, né? Ah. Porque ele dá um pulinho. Porra. Tem meio. Meio por cento. Nem sabia. Acho que é melhor eu permitir o uso manual. Que aí um duplicante vem aqui. E carrega. Dois por cento aqui ó. Porque sempre vai ter um duplicante disponível aqui né. Pra mexer aqui. Veio aqui pro canto a comida. Sacanagem. É. A energia não tá dando conta. Tá somando o que a turbina tá produzindo. Os cinco geradores a hidrogênio. Quanto de hidrogênio eu tenho aqui. Acumulou bastante ó. 570 quilos. Bastante coisa. É. E mais o que? E mais o motor né. Tem um motor aqui também que tá nessa conta aqui. Eu tô com uma carga potencial de 3.48. Deixa eu ver aqui. Energia. Olha aqui ó. Turbina a vapor. Motor a petróleo. E aí quando liga os geradores. Né. Então tá somando aqui. Esses dois aqui de produção. Incessante. Só que a turbina não tá produzindo 850. Tá. Tá marcando errado ali ó. Turbina tá produzindo 378. Com 850 ela no máximo. O motor tá produzindo 480. Como é que tá aqui no mapa. Olha aí. Poucos segundos pra chegar. Por enquanto. Tudo bem tá gente. Por enquanto. Não tive problemas ainda. Estamos. Firmes e fortes aí na viagem. Pode crashar tá. Às vezes. No lançamento. Ou no pouso. Então. Sempre salva. Antes do lançamento. E antes do pouso. Certo. Quem são os caras que vão pousar? Ó. Tô em órbita já. Vamos lá. Diminui a velocidade. Deixa eu salvar aqui. Prontinho. Jogo salvo. Vamos lá galera. É. Dica. Tá. Dica. Toda vez que você for descer um duplicante. Vê se ele vestiu traje. Tá. Vê se ele vestiu traje. Porque se ele descer sem traje. Às vezes acontece. Porque tá aqui ó. Tá colado aqui o ponto de checagem. O ideal era ter colocado um espaço pra trás. Mas aí eu perderia um espaço aqui no canto. Né. Mas. Tudo bem. Vocês entenderam né. Tá. Tá. Tá dado o aviso aí. Às vezes acontece. Então o que que eu vou fazer agora. Vamos ver aqui. O que que nós temos aqui de traço. Tem bolouros de limo. Tem o amigo congelado. O pico de luz aqui é 10 mil só de lux. E tem 250 radis. Mas. Era obrigatório vir com o traje de radiação. Não tinha como. É. E aqui é tudo tundra. Vamos lá. Vamos ver o planetóide. O que que nós temos aqui de bom. Hmm. Onde eu pouso. Deve tá aqui né. O tiro né. Pra abrir a. A brecha. Quanto mais baixo eu descer melhor. Eu preciso de um pouco de material pra construir. A escada do lado de fora. Mas eu posso fazer com plástico também de dentro pra fora. Não é um problemão não. Não tem. Não tem material pra construir. Acho que eu vou descer aqui ó. Acho que eu vou descer aqui ó. Quem vão ser os duplicantes que vão descer. Eu. O Joey. Só os construtor brabo. O Joey. O Gabriel. E o Ed. Essa é a galera da descida. Certo. Pra cada envio. Confere se o duplicante vestiu traje. Ó. Aqui. Aí sou eu aqui no caso. Vamos lá dentro da cápsula. Ó. Ó. Vestiu. Pegou o traje ó. Certo. De novo. Mapo estelar. Segundo duplicante. Joey. Desce aqui também. Tem um Neutrona ali no canto. Próximo. Vai Joey. Vai Joey. Ele tá no horário de descanso? Peraí então. Não. Não tá em horário de descanso. Marcado. É. Vulcão. Vulcão não. Lugar errado aqui né. Peraí que ele não desceu. Deixa eu ver o que aconteceu. Aqui ó. Enviar Joey. Aqui. Vê no interior. Agora ele vai. Tá com o traje. Pegou. Perfeito. Próximo. Balardinho. Ó. Já tô descendo já. Não posso pôr aqui porque aqui já pousou. Aqui. É. Vê no interior. Eu podia até já mandar o Ed também. E eu já confiro os dois já. Ó. O Gabriel não desceu ó. É muito bugado esse negócio. Já tem já mano. Já foi pro módulo já. Peraí pô. Nem vi se você. Opa. Tá faltando. Desceu sem traje. Gabriel. O Ed desceu sem traje. Caramba. Eu não devia ter soltado a pausa mano. Eu vou ter que escavar rapidão. Um. E tem. Ainda bem que tem oxigênio nesse planeta né. Se fosse o planeta de fogo. Ó. Ele nem pegou. O Gabriel nem desceu ó. É muito bugado esse negócio de descer com os duplicantes mano. Aí ó. Tá vendo. Porque ele some aqui de uma vez ó. E ele desce sem o traje. Olha lá. O Gabriel foi ó. Quando ele faz esse caminho aqui andando. Por isso que é bom voltar na cápsula. É certeza que ele vai pegar o traje e vai descer. Porque o Ed desceu sem. Aí ó. Pegou o traje ó. Beleza. Agora lascou. Porque o Ed desceu sem. Uma mãozinha do duplicante saindo. Olha lá. Tá vendo. Ele tá sem traje ó. Já tô vendo já. Vamos lá. Vamos quebrar aqui os módulos. Desmontar. Desmontar. Ah. Tem oxigênio aqui embaixo. Putz. Eu queria. Não queria perder esse oxigênio né. Até a cápsula chegar. Acho que é melhor eu ver por aqui ó. Muito longe. Quando o foguete descer vai derreter aqui. Vai ter que ser por aqui mesmo ó. Isso aqui ele escava muito rápido. Aqui. Aqui. Bom. Eu sei que ele não morre porque ele é um exímio escavador. Desce aqui. E aqui já tem oxigênio ó. Aqui ele consegue descer. E já abre aqui. E abre aqui. Só precisa de um duplicante pra. Olha lá. É o que eu falei pra vocês ó. É bugadaço mano. Vocês. Ficam aí né. Funciona Marcelo. Olha aí. Tá vendo. Mostrei ó. Mostrei. Tava faltando o Gabriel ainda. Cadê o outro módulo? Beleza. Agora vamos. Montar aqui o foguetão. Plataforma de foguete. 960. É. Aqui né. Aqui pra não precisar. Aqui vai. É. E se eu precisar fazer uma escada do lado de lá né. Dá mais um de distância aqui ó. Pronto. Aqui ó. Aqui. Vai Ed. Ô demônio. Por que que você. Por que que eu fui dar pausa mano. Todo mundo aqui constrói bem tá. Então tá tranquilo. A velocidade ali de construção vai ser de boa. Respira. Respira. Uh. Maldito. Matar do coração. Ok. É. Eu já tinha dado save. Então não preciso dar save agora. É só. Aterrissar aqui. Ué. Altura. Não acredito que não deu altura. Lógico que dá. Dá altura sim. Tá de sacanagem comigo. Oxi. Como não dá mano. Tá maluco. Quer me matar do coração. Desce filho. Sai daí mano. Sai daí que vai esquentar aqui. Não quer pousar. A altura do foguete excede o espaço disponível neste local de aterrissagem. Não. Não excede não. Não excede não. 34 blocos. De altura. É. Aqui nós temos. Eu não acredito. Excede por um bloco mano. Não acredito. Não acredito. E pior que eu não tenho o que fazer. Se eu desconstruir. Sobrou 160. Isso aqui tem 800. 800 menos. Não tem como. É 40 por cento que eu vou perder. Menos 40 por cento. É 320. Aí mais 160. É 640. Só se eu encontrar. Ferro aqui. E aí eu tenho. O vulcão. O vulcão direita está ativo. Não tem como. O Ed não vai sobreviver todo esse tempo. Os outros até conseguem. Mas o Ed não vai conseguir. E nem tem vulcão aqui. Olha. Como é que eu saio dessa. Mano. Era só a plataforma. Está um para baixo. Deixa eu pensar. Eu acho que não tem escapatória. Pior que os quatro morrem. Isso aqui é feito do que? É feito de neutrônio. Aqui é vidro. Aqui é granito. Mano. Não tem material. Não tem. Não tem nada aqui. Essa porta aqui é feita de chumbo. Isso aqui é chumbo. Não dá para fazer de chumbo a plataforma? Ou dá? Espera aí. Dá para fazer de chumbo? Dá para fazer de chumbo. Só que cada bloco desse aqui. Tem 100 quilos. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1.100. 1.300. 1.400. 1.500. 1.600. Pior que dá. Mano. Mano. Se eu conseguir. Abre aqui. E abre. Aqui. Eles ficam. Eles conseguem ficar vivos. Esse tempo. Eu só preciso chegar lá. Para chegar lá. Eu tenho que abrir. Aqui. E aqui. Vai lá galera. Cruze os dedos. Cruze os dedos. Que vai azedar para o Ed. Espera aí. Espera aí. Espera aí Ed. Vai lá galera. Eu consigo fazer uma porta aqui pelo menos. Não. Essa porta não né Marcelo. Escava aqui ó. Eu preciso manter. O Ed com oxigênio. Mano. Desmonta aqui. Acredito nisso. Já escava aqui. Ed. Onde você vai? Ed. Escotilha aqui. Que o Ed vai ter que ficar aqui dentro. Ó. Onde ele está indo? Está indo escavar. Tá. Eu acho que não dá tempo dele escavar. Dá sim. Agora escava aqui Ed. Tá. Beleza. Mano do céu. Que desespero. Escava aqui. Quebra aqui. E aí já vem escavando aqui. Quebrando aqui. Aqui. E aqui. Vai garotos. Boa Ed. Respirou. Muito bom. Eu não quero que você escave mostrando um... Pera aí. Vou deixar para ele respirar de novo. Bloquear aqui o acesso de todo mundo. Já tem material? 420. Vou colocar. Plataforma. Aqui ó. Que é para não ter erro. Porque tem que ser mais dois blocos né. É verdade. Então já escava mais um Marcelo. Mais um. Porque aí a plataforma fica aqui. E aí daqui até lá tem... 37. Aí menos dois. 35. Tá bom. Ed. Pode ir lá. Você vai ficar sem... Mano. Que desespero. Já deu? 660. Ih meu filho. Escava aqui. Tá preso? Ô mardito. Aí. Boa Ed. Depois que você escava... O oxigênio indo embora Ed. Isso. Dorme. Muito bom. Tá de parabéns. Já deu? 480. Ficou material aqui dentro. Ah. Tem que escavar aqui em cima também. O material ficou preso lá. Só o Ed escava aqui eu acho. Bom. Ninguém apitou morrendo de fome ainda então... Aparentemente está tudo certo. Certo. Ai cacete. Ficou lá em cima o... Escava aqui. Mas já deu? Deu. 900. Vai mano. Vai mano. Você vai ter que pegar todo o material já. Sou eu mesmo. Ed. Pior que ele pode... Morrer se ele ficar aqui. Beleza. Tem oxigênio. E eles já estão sem oxigênio no traje já também. Rapaz. Mas nunca mais. Mano. Um bloco. Eu errei por um bloco de altura. Tudo bem. Eu devia ter prestado atenção. Porque realmente isso acontece quase que sempre. É meio que padrão... Saber a altura. Mas... Sacanagem. Ainda bem que eles desceram alimentado né. Aí. Tem oxigênio aqui. Não. Tem material sim. Pô. Não vem com gracinha não. Falta só 20 de chumbo. Onde você vai Ed? E ele tá pegando ainda a radiação né. Onde ele tá indo? Ah. Ele que vai fazer o restante da entrega do chumbo. Só tinha 20 de chumbo. Não tava faltando 20. Ô Ed. Vai se lascar né mano. Construir não. Aí você tá de sacanagem com a nossa cara. Vai lá Gabriel. Você que é o construtor. Pô. Três construtor na porcaria do asteroide. E o... Ah. Vou te falar viu. Agora eles vão ficar nessa ciranda aí ó. Vai vai vai. Não morre não. Mano. Ia morrer os quatro. Meu Deus do céu. Ai. Nunca mais Marcelo. Nunca mais. Nunca mais. Aí. Agora sim. Já deve tá descendo o bichão já. Nenhum foguete em órbita. Você tá maluco? Cadê o foguete? Uh. Ah. Que imagem bonita. Mano do céu. Vai derreter aqui né. Tá quente. Tá quente. Olha que bonito. É bonito vai. É bonito. Deu uma derretidinha. Coisa básica. Mas o oxigênio tá preso aqui. E agora vamos botar essa galera lá pra cima né. Eu tenho coisas pra construir aqui. É mais fácil construir de dentro pra fora. No caso. Uma escada. Pô. Acho que dá pra fazer. De obsidiana mesmo aqui ó. Porque no caso aqui é uma escada aqui. E uma escada aqui ó. Hum. Tá quente aí Ed. Negativo. Vem pra cá. Eles construíram com a obsidiana de dentro pra fora. Eu nem sabia que eu tinha obsidiana dentro do foguete. Volta meu povo. Volta pra casa. Ave Maria. Bora. Bora gente. Vamos Ed. Pera aí que não tem lugar pra ele entrar. É. É. Aqui tá somente com vagas. Tá entrando duas pessoas com traje. Eu tenho que tirar um traje pra ele entrar. Na verdade não. Se ele tá sem traje ele volta. Não volta. Não. Pera aí. Pronto. Marcelo. Pera. Pera. Esqueceu o básico do jogo. Pera. 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 Seja com traje né. Respira aí Gabriel. Respira todo mundo. Olha ele aí ó. Tá faltando um. Pronto. Galera. Vou falar pra vocês. Suei frio aqui. Minha mão tá. Olha. Minha mão tá. Se é doido. Tá suando aqui. Tá bom. Todo mundo vivo. Estamos pousados. Gadaço é nosso. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau.